Olá, boa noite, obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Manifestantes pedem justiça pela professora Alessandra Abdala, morta a tiros, pelo ex-companheiro na capital. O corpo da vítima foi enterrado hoje e o acusado passa por audiência de custódia na justiça. E no Dia Nacional do Doador de Sangue, a importância do gesto que pode salvar vidas. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. São retirados apenas 450 ml do sangue do doador. Um ato organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Florianópolis reuniu manifestantes pedindo por justiça para a professora Alessandra Abdala, assassinada ontem a tiros pelo ex-companheiro, um policial militar, quando chegava no trabalho. A manifestação aconteceu no Largo da Alfândega, no centro da capital. O grupo também lembrou que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E em homenagem à professora, vítima de feminicídio, o Núcleo de Educação Infantil Municipal Tapera, onde ela trabalhava, passa a se chamar professora Alessandra Abdala. Ela foi velada hoje de manhã. Acompanhe na reportagem. Familiares, amigos e colegas prestaram as últimas homenagens a Alessandra Abdala. O clima foi de comoção e revolta. Amiga, companheira, mãe, dedicada, só pensava na filha. Ela saltou do ônibus, bateu nas costas dela, ela olhou para trás e ela o vejou. Alessandra foi assassinada a tiros enquanto estava a caminho do trabalho, na manhã de ontem, pelo ex-companheiro. Um policial militar da Ativa, lotado no 4º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina. O homem se entregou ontem, à noite, em Florianópolis, acompanhado da sua advogada. Pela condição de policial, o suspeito fica no quartel da polícia. Essa prisão especial é garantida por lei. Até que haja uma sentença irrecorrível, ele tem direito a ficar num quartel ou num lugar separado de qualquer outro tipo de preso. Alessandra era mãe, tinha 45 anos e era servidora pública municipal desde 2014. Ela tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para impedir o assassinato. Apesar disso, a Polícia Civil reforça a importância da medida protetiva. No caso de descumprimento, é importante que a vítima compareça à unidade policial, formalize esse registro. Porque, a partir do momento da formalização, a autoridade policial pode representar pela preventiva e esse autor ser preso. A tecnologia também pode entrar em ação para ajudar as mulheres com medidas protetivas. Um exemplo é uma ferramenta desenvolvida por uma empresa de tecnologia, onde uma tornozeleira eletrônica é colocada no homem com a medida restritiva e um dispositivo informa a vítima caso o indivíduo se aproxime. A partir do momento que o agressor está utilizando a tornozeleira se aproximar a menos de 200 metros da posição do sensor, o sistema vai alarmar automaticamente. Então, isso vai prevenir também a pessoa que é beneficiada pela medida protetiva, vai receber também uma informação como vibrar do equipamento para ela poder também tomar uma atitude proativa, de repente, se afastar do local, procurar um local mais protegido até que a polícia ou quem for determinado fazer essa verificação. A audiência de custódia do policial militar suspeito de feminicídio aconteceu hoje, no final da tarde. O agressor foi mantido preso preventivamente. Agora um rápido intervalo e na volta as promoções da Black Friday e as orientações do PROCON e ainda o Dia Nacional do Doador de Sangue. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. São retirados apenas 450 ml do sangue do doador. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E para homenagear os voluntários que salvam vidas todos os dias, vamos te mostrar a importância desse gesto de solidariedade. A Letícia tem 25 anos e é portadora de beta-thalecemia major, que é um tipo de anemia muito severa e hereditária. Ela foi diagnosticada com a doença com apenas seis meses de vida. E desde os 11 meses depende de transfusões regulares de glóbulos vermelhos no sangue. Hoje eu faço a cada 15 dias aqui no Emosc, né? E são duas bolsas, dois concentrados de massa. O simples gesto de estender o braço é transformador. É toda, né? Porque para a gente é vida. Sem a transfusão de sangue, sem o doador, eu não poderia ter uma vida saudável, uma vida ativa, onde eu sigo a minha profissão, tenho meu dia a dia, meu lazer. É total importância. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. São retirados apenas 450 ml do sangue do doador. Uma quantidade que o organismo repõe rapidamente. Esse ato é muito importante para quem vai receber, mas também faz muito bem para quem doa. E graças a essa atitude de solidariedade, que hoje o Luiz comemora com muito orgulho o Dia Nacional do Doador de Sangue. Ele que já realizou mais de 200 doações. O que nos leva, não só eu, como a maior parte dos doadores, é o sentimento de solidariedade com aquele que está necessitado, com aqueles pacientes que hoje se encontram nos hospitais, principalmente crianças, que necessitam da nossa porção de ser humano, uma pequena porção que é o sangue, mas que para muitos é, em termos de fator principal de vida. A diretora do Emosc reforça a importância das pessoas adotarem essa cultura solidária. A única fonte de sangue são os doadores. E quem está no hospital, não existe Copa do Mundo, final do ano, férias. As pessoas precisam durante o ano todo. O teu ato me dá vida. Obrigada. E você, quer salvar vidas também? Todas as informações para quem quiser começar a doar sangue estão no site do Emosc, que é o emosc.org.br. Acontece agora, em Florianópolis, a festa de fim de ano da CIFI, a Associação Empresarial da Capital. Além de toda a celebração especial, uma premiação bastante aguardada também vai acontecer. A Stephanie Damásio está ao vivo com a gente e conta mais. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. A recepção do evento começou agora há pouco aqui na Alameda Casa Rosa, na capital. Entre os convidados da festa estão os associados da CIFI, nucleados diretores e também os colaboradores. Além de toda a programação com show, jantar, tem a entrega do prêmio Vencer, que é muito aguardado por aqui. Por isso eu estou aqui com o presidente da CIFI, Rodrigo Rossoni, que vai explicar um pouco melhor. Boa noite, Rodrigo. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o prêmio e também quem será reconhecido? O prêmio é voltado para as empresas nucleadas da CIFI. Hoje nós temos um grupo de mais de 30 núcleos setoriais, de segmentos específicos da entidade. E nós vamos reconhecer aqueles grupos empresariais que mais se destacaram, mais evoluíram no faturamento da sua empresa, no engajamento entre os associados, que mais valorizaram o associativismo. para fazer os seus negócios pulsarem e prosperarem. Legal, obrigada. Parabéns pelo evento. Priscila, nós continuamos aqui acompanhando tudo. Eu volto contigo. Bacana, Stephanie. Obrigada pelas informações. Hora do comentarista Roberto Azevedo, com uma entrevista exclusiva com o economista Ricardo Amorim, durante o Summit Cidades, Encontro de Tecnologia e Inovação em Florianópolis. Em pauta, o cenário político nacional e um recado aos catarinenses. Olha só. O grande problema é que a gente teve um crescimento da polarização no pior sentido possível. Polarização virou guerra. A gente não tem mais adversários políticos, a gente tem inimigos. A gente não tem uma capacidade de buscar pontos comuns. A gente passou a ter uma forma de olhar como destruir o lado oposto. E isso aqui leva a um país paralisado, um país travado, um país que se desenvolve menos. Não é exclusividade brasileira, não está acontecendo só aqui, mas isso não é consolo. A gente precisa resolver esse problema. No fundo, o que o Brasil mais precisa neste momento é um líder que seja alguém que una os brasileiros e não os divida. Exatamente. Alguém que tem a capacidade de fazer todo mundo olhar na mesma direção e que veja alguém... Se eu perguntar pra vocês, se eu olhar aqui, se está vendo mão, e você vai me falar Olha, é um negócio que tem unha. Eu falo, não, não tem unha, não tem nada disso. Tem a palma da mão. Tem as duas coisas. Só que você vê um lado e eu vejo o outro. A gente precisa somar e não dividir. Antes de mais nada, vale lembrar os catarinenses que com todas as dificuldades de Brasil, Santa Catarina vem sendo já há algum tempo um estado que vem se destacando. Então, há dificuldades aqui, como no resto do Brasil, é claro, sempre haverá. Mas Santa Catarina vem fazendo um trabalho bem melhor do que a média brasileira em conseguir criar condições de desenvolvimento. E eu espero que continue fazendo esse belo trabalho. Acredito que esse evento aqui é um exemplo disso. A entrevista completa está no YouTube do SCC SBT e no portal SCC10. A gente já falou no início do jornal que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Agora, olha só essa iniciativa para a proteção feminina em Joinville. O cartaz da entrada desse restaurante é claro. Aqui não é permitido assédio. O José foi o primeiro empresário a fazer parte da ação. E é uma ferramenta para a gente estar ajudando as mulheres, tornando o nosso espaço, o nosso restaurante mais seguro. Nós temos todo um treinamento junto com a polícia, junto com o sindicato, para poder passar esse cuidado para essa mulher que está em apuros. A campanha Joinville Sem Assédio tem o objetivo de oferecer auxílio e proteção a mulheres que estão em risco de sofrer algum tipo de assédio, importunação ou violência em bares, casas noturnas ou restaurantes. E elas aprovaram essa iniciativa. A segurança que a gente tem, sabendo que tem alguém observando, que tem alguém alerta a essa questão, é com certeza importante. Quando a mulher se sentir assediada, ela pode se dirigir até o banheiro, onde terá um selo igual a este aqui. Daí é só apontar a câmera do celular com a internet para esse QR Code e pedir ajuda. Segundo a presidente do Viva Bem, o intuito da campanha é alcançar o maior número de estabelecimentos na cidade. Já tiveram muitos estudos que 66% das mulheres têm sido assediadas nos estabelecimentos. A gente está aderindo a esta campanha os associados do sindicato, e também quem não é associado, a gente quer que faça essa adesão. É um assunto muito delicado, um assunto muito sério. E a nossa proteção, não só das mulheres, mas a proteção do assédio em geral é super importante. Na Serra Catarinense teve operação da Polícia Federal em lajes. Animais silvestres e exóticos comercializados de forma ilegal foram apreendidos pelos policiais. A Cláudia Plete tem os detalhes. A Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Militar Ambiental deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação policial de combate ao tráfico de animais silvestres e exóticos. Foram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara da Justiça Federal em Criciúma, que foram cumpridos, então, na cidade de lajes na manhã de hoje. De acordo com o inquérito policial instaurado, nesse ano foi identificada a existência de uma associação criminosa que atuava na comercialização de animais como cobras, aranhas e pássaros por meio da internet. A investigação identificou ainda que alguns dos animais vendidos, além de pertencerem a espécies exóticas, cuja introdução no país é proibida, também se encontravam em risco de extinção. As apreensões aconteceram na manhã de hoje e os investigados podem receber multas administrativas aplicadas pelos órgãos ambientais e ainda poderão ser indiciados pelos crimes de maus tratos de animais, receptação qualificada e associação criminosa, cujas penas máximas podem chegar até 12 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. No oeste, os postos de saúde de Chapecó vão estar abertos para ações do Novembro Azul este fim de semana. O repórter Felipe Bastos tem as informações. Os 26 centros de saúde da família vão funcionar neste sábado das 7h30 até as 11h30 da manhã. Nestes locais terão salas de espera e rodas de conversa sobre os cuidados com a saúde dos homens, solicitação de exames de rotina, atualização de vacinas, testagem rápida para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, agendamentos para consultas médicas, além de atualizações de cadastro realizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Por isso, é importante que os homens façam exames e sempre é importante ressaltar que o diagnóstico precoce evita o agravamento de muitas doenças. Voltamos ao estúdio. E hoje é dia de Black Friday e na capital o Procon ficou de olho nas vendas do comércio. A Emanuela Lima, do SCC10, tem mais informações para a gente. Boa noite, Manu. Boa noite, Priscila, e a todos que nos assistem. As lojas abriram as portas para os consumidores que foram às compras em busca das famosas promoções. A expectativa do comércio era movimentar mais de 4 bilhões de reais entre compras físicas e online. Para garantir que o consumidor não fosse enganado, uma ação de orientação sobre as promoções foi realizada pela Prefeitura de Florianópolis por meio do Procon, no centro da cidade. Cerca de 500 pessoas procuraram a equipe para dúvidas e denúncias sobre possíveis irregularidades. Lá no SCC10 você confere a reportagem sobre a Black Friday e inclusive ainda dá tempo de aproveitar algumas promoções, viu? Volto contigo, Priscila. Tá certo, Manu. Obrigada pela tua participação. Diversas atrações de Natal estão acontecendo em Joinville com a abertura da Vila do Papai Noel. O repórter Luiz Felipe Melo traz essa dica para a gente. E nós estamos aqui na Casa do Papai Noel. Mostra, Diogo. Casa do Papai Noel e aqui é o local onde o Bom Velhinho recebe o pessoal. E eu tenho informações concretas que ele está guardando a nossa equipe. Devagarzinho, vamos entrando aqui na casinha do Papai Noel. Ele está ali atrás. Ele está ali atrás. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar o Bom Velhinho. Diogo, mostra, Diogo. Mostra! Ué, cadê o Papai Noel? Uma casinha toda decorada onde a Prefeitura de Joinville e a Secretaria de Cultura se preocuparam em deixar essa casa maravilhosa para receber as pessoas que vêm aqui. Encontraram o Papai Noel, tiraram uma fotinho. E ali, ó, Diogo, ali dessa chaminé é onde o Papai Noel desce na noite de Natal para entregar os presentes. Mas é o seguinte, essa casa é muito grande. Eu acho que eu vou... Você está por aqui. Ô, Papai Noel! Você está por aí? Sim, meu filho! Ô, Papai Noel, desculpa invadir sua casa, mas, ô, Papai Noel, que hora que o pessoal pode vir tirar foto contigo? Às 5 da tarde. Às 17 horas, 5 da tarde, o pessoal pode vir tirar foto, então? Sim! Então, eles podem vir aqui, qualquer pessoa, jovem, adulto, criança? É, a casa é para todos. Ô, Papai Noel, obrigado. Desculpa o incômodo aí, viu, Papai Noel? Bom, ele está se trocando ali, mas você já sabe. A partir das 17 horas aqui, no centro de Joinville, você pode vir tirar fotos com o Papai Noel, que estará ali. Sentado naquela cadeira, para o carinho de todos. Feliz Natal para todo mundo! Amanhã, pode chover entre 20 e 30 milímetros em cidades do Planalto Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e, principalmente, Litoral Norte. No domingo, entre 40 a 70 milímetros. Já do extremo oeste ao meio oeste, no sábado, o sol aparece entre nuvens. Nas outras regiões, chuva ao longo do dia e de maneira mais isolada no sul do estado. As temperaturas ficam mais altas na região oeste. No domingo, em Florianópolis e Joinville, a máxima é de 23 graus. Em Blumenau, mínima de 19. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Criciúma, 17 de mínima. E em Chapecó, máxima de 27 graus. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. A gente espera você! O SCC News de hoje vai ficando por aqui.